Chico TADA Chico-chico-tada 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 Chicotada nesse cu a noite toda Chicotada, chico chicotada Viam baby, realmente é fé sim sim Hoje à noite vamos é curtir Eu e tu vamos bazar, vamos bazar daqui Vamos fugir, fugir por aí Não deixes que me deite na outra cama Não curto nada, nights de porrada Manda vir essa rodada Anda com copos à maneira Tipo vante, cá, cá, rato Traz esse cu, deixa-me levar-te Deixa-me sentir como nunca senti Deixa-me curtir como nunca cori Anda, quero ver como nunca te vi Boneca, é o teu dia Olha bem na cara, és a minha diva A pista é tua e eu tenho-te na mira Esta noite, esta noite és minha Chicotada, chicotada Chicotada, chico chicotada Chico todas nesse cu a noite toda Chicotada, chico chicotada Chico todas, chicotada Chico todas, chico chicotada Hoje é tua noite Anda, quero ver-te na minha onda Anda, quero ver-te a vibrar Quero ver-te a dançar, quero ver-te a noite toda Só ao ver-te desfilar faz um gajo delirar Consegues logo pôr um gajo a sonhar Os teus olhos quando se instalam matam Nunca param de brilhar Esse corpo põe-me louco Deixas-me louco, anda só mais um pouco Anda, faz-te liberar este touro Cerra-me, aperta-me contra o teu corpo Leva-me contigo, eu sou o teu ídolo Não quero mais andar perdido A tua presença penetra em mim como um tiro Não deixes que parta sozinho Chicotada, chicotada Chicotada, chicotada Chicotada nesse cu a noite toda Chicotada, chicotada Chicotada, chicotada Chicotada, chicotada Chicotada nesse cu a noite toda Chicotada, chicotada Chicotada, chicotada Chicotada, chic, chicotada Chicotada nesse cu a noite toda Chicotada, chic, chicotada Chicotada, chicotada Chicotada, chico-chicotada Chicotada nesse cua noite toda Chicotada, chico-chicotada